E o porco também, né, mano? Olha lá. Ó, esse daqui eu não come. Não? Não. Esse aqui é diferente, ele não é. Caralho, conhece ainda? Ô, agora vem lá, pra não perder o trabalho, ela tira, né? Mas... Cachorro, quieto, aí. É. Mas quietinho, mas quietinho. Olha. Olha isso. É, a lacota é legal. Caralho, meu. É legal. Quieto. Quieto. É chuma, hein? Chato. A outra é legal tirar dela. Não fica com frescura, sabe? É que você ainda é bebê. É, fica com isso. 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 Não é? É muito gostoso Pega pra você Não cala aqui na perna dele, não é? Ali? É Não, não é? Não é? Não. Acabou. Assim na mão, assim. A gente procura aqui, assim. Pega a capa do meio dos dedos. A mão que ela tá aqui. Se tiver, se tiver. Ela arranca legal, assim, o barrapato. Não, não sei. Kiki, ai. A espada tá segura, olha. Esse aqui é dois. Ixi, quieto. Tem uma agilidade pra ver, né? Enxerga que é uma beleza. Ó. Isso aqui é um dia vivo, isso aqui. Olha, que legal. Tá bom, já filmei bastante. Vamos lá. A gente enxerga melhor da gente. Enxerga melhor. Tá bom, solta aí, eles vão ver aqui. A gente teve a favor. É isso. É a favor. Olha. A família brincava, né? É a favor. Ele quer saber que tá brincando, né? É que a pessoa sabe que tá brincando, né? Abre-se. É que a pessoa sabe que tá brincando, né? Abre-se. Abre-se. Tchau, tchau.